O André Luiz Machado, de 22 anos, foi atingido na cabeça por volta das 5 horas da manhã do sábado, no cruzamento das vias Paraíba e Guaracás, no município de Capanema. Ele apresentava um ferimento cortocontuso em crânio, na parte de cima aqui, ferimento bem grande, aproximadamente uns 5 centímetros aí, né, de corte, e algumas escoriações em joelho e nos pés, né, esses eram os ferimentos que ele possuía. Ainda não se sabe o que foi utilizado para agredir o jovem. A vítima chegou a ser socorrida pelo corpo de bombeiros e encaminhada ao hospital sudoeste de Capanema. Pelos sinais que ele apresentava, pupilas extremamente dilatadas, muito agitado, completamente desconexos, sabe, falando coisas sem lógica, algumas alucinações, alguma coisa assim, né. Nós fizemos o nosso atendimento, né, fizemos a abordagem, fizemos a contenção dele, né, tratamos os ferimentos e levamos para o hospital. André não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O corpo foi removido pelo IML de Francisco Beltrão. A Polícia Civil investiga o caso. O corpo foi removido pelo IML de Francisco Beltrão.